A partir da próxima semana, nós em comum acordo com a alta direção da JPTV, vamos fazer uma viagem. Mas que viagem é essa? Uma viagem por 73 paisagens reveladoras e emocionantes, que são os 73 livros que compõem a Bíblia, ou seja, 46 do Antigo Testamento e 27 do Novo Testamento. Nós temos a pretensão, vou dizer pretensão que realmente foge ao nosso alcance, mas vamos evitar todo o esforço para que, a começar do livro número 1, que é o Gênesis, até o último, que é o Apocalipse, possamos transmitir aos nossos ouvintes e espectadores aquela mensagem que o livro contém. Gênesis, qual é a sua importância? Por que é o primeiro livro? E o Apocalipse? E entre um e outro, nós temos os demais 71 livros que nos dão exatamente momentos da história, da revelação e das diversas passagens desta mesma revelação. O novo formato, ele vai primar pela lógica da sequência do assunto. Nós vamos iniciar com o Gênesis, vamos analisar o que o Gênesis nos traz de mensagem, nos trouxe e nos traz. Que nós sempre temos que ter em mente quando foi escrito, entre circunstâncias, política, cultural, religiosa, foi escrito e a nossa realidade hoje. O Gênesis tem uma mensagem para aquele tempo e para o nosso tempo. Só que nós, no nosso tempo, temos exatamente que buscar adaptar aquilo que valia naquela época e aquilo que não vale para nós hoje. Mas tanto para eles quanto para nós, há uma mensagem fundamental, que não varia no tempo e no espaço. Tanto assim que se diz, Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. A mensagem de Deus é a mesma ontem, hoje e sempre. Então, a lógica da sequência e a lógica dos conteúdos, um subvindo após o outro, nos dá exatamente uma compreensão maior. E a pretensão que eu dizia no início, vou repetir, eu gostaria que no final da nossa caminhada, a pessoa pudesse dizer, eu entendo um pouco mais, agora eu te digo, um pouco mais. Porque realmente é um oceano inesgotável de conhecimento e de mensagem. Música Música